E fala galerinha do YouTube, Facebook e Wagner aqui de novo na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal. E hoje pessoal vamos fazer um novo jogo aqui no canal. Mas antes peço que você já deixe o seu like aí se gostar do canal. E de mim no caso, curtam, comentem, participem. E vou falar sobre esse jogo frenético e insano que se chama 13. 5 mais 5? 10. 13. Pronto. É um jogo aí que saiu em 2003, produzido pela Ubisoft. É disponível nas plataformas PC, Xbox, Playstation 2. E Nintendo Gamecube. Bom, esse jogo, ele tem os gráficos bem parecidos com os do Dragon Ball, né? Do jogo e dos Cavaleiros do Zodíaco também. E ele usa o gráfico estilo Shell Shading. Então, é aqueles gráficos de desenho bem cartunescos. E eu achei bem interessante e diferenciado para trazer aqui no canal. Então, sem mais delongas, partiu para a ação, estratégia militar e espionagem. Vamos lá pessoal, jogar um joguinho insano aqui no PC. Crise. Crise. Ou como os muitos falam, 13. Bom, vamos colocar o perfil do PC. 13 aqui. Novo jogo. Ele é bem estilo flashback cartunesco, sabe? Assacinaram o presidente. Assacinaram o presidente. Está tatuando o pessoal do FBI. E colhendo as provas do crime. Sim, eu vou continuar o trabalho que meu irmão William começou. E, sim, eu vou começar. E, sim, eu vou começar a serridade em casa. E, sim. É a serridade em casa. E, sim. O cara ficou bravo É claro, eu tava interrompendo a investigação dele Vai achar um bom assassinato O presidente Terminou de gravar até esse Um homem na praia Vai levar ele até o farol Não consigo me lembrar de nada Acho que consegue chegar até lá Vamos lá tentar O jogo é assim mesmo no começo O Spider-Man tem essa visão meio embaçada O helicóptero, eu lembro Qual é o que eu sei? Não consigo me lembrar de nada Não consigo me lembrar de nada Não consigo me lembrar de nada A Jane Não seja ele Não atirar negotiation O que é isso? Vê-te andar. Hum, caiu. É, meu cara, você está se sentindo mal. Praia de brinde, então. Não achou carteira em nada. Como você está se sentindo? Estou em memória? Eu encontrei essa chave em seu pocket. Todos os trabalhos estão bem. Aqui. O que é isso? Vixi. A menina se envolveu em uma treta terrível. Ah, nossa! Diz assim, não é uma boa hora. Diga muitos que achamos o alvo. Eu comunicarei quando estiver pronto. Oh, achei falta aqui. Vamos dar um headshot nesse cara. Opa, aqui tem um kit médio. Vai recuperar sua vida. Aperte Q. Ou selecione o kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Opa, aqui tem um kit de conversa corpus no inventário. Vamos para a ação então, veja que ele está vivo em umas condições. Pai, é hora do acerto de contas, você não escapará dessa vez, vamos ver. Por que não gostar de ficar brincando com isso aqui? Tem mais um de 9mm. Munição de 44mm. Bom, eu vou usar um kit médico, só estou com 50FV. Pega essa chave, destenta a porta e sair daqui. Opa, uma Kalashnikov 5.56. Para destentar a porta, aperte a porta, eu já fiz isso. Aplausos. 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 E vocês, estava me esperando na barra, volte ok? Sinto muito, mas sua amiga partiu dessa para melhor meu. Mais munição de 44, facas. Meu Deus. Munição de 44. Nossa, que headshot. Não deixe ele tapar dessa vez. Elimine-o. Eu quero aquela chave do cofre. Você não pode correr para sempre. Número 13. Vou correr sim atrás de você. Vai, pô. Vixe. Vixe. Vixe, olha o cara onde ficou. Vou ter que usar outro kit aqui. Vou usar esse aqui, que é o pacote. Vixe, vixe. Opa. Peguei uma chave. Vixe. Levou dano de queda. Vixe. Tem mais uma noção. De 44. Mais um kit médico. Bom, vejam o que vai ficar. E acabou. A gente vai ficar com um kit de energia deéreo na guarda. Tem mais um kit de regresso. Tem mais, deixa eu pôr, Vou chegar aí, rapaz. Ah, chegou. Capão, rapaz. Vamos embora. Nossa, que headshot, nossa, vamos pegar a caminhoneta aqui, a banquinha, quase completa. Great to meet, ta lembrando de tudo, ta querendo pegar esses caras ai. E descobrir quem ele é. Banco Winslow. Entra no prof e não mate os guardas do banco. Ok. Please step up to the tower, sir. Bom, 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 bom. Senhor. Mr. Boland? It's been such a long time. I assume you want to access your safe? May I have your key? Right this way, please. Ok, vamos seguir ele. Então, eu sou o Steve Rolands. Como pode ver, we've upgraded our security system. You can't be too careful in today's world, right? Mas, tem que ser muito cuidadoso nesses dias, não é mesmo? Hum, claro. Hello James. Mr. Roland would like to access his safe. Hello Mr. Roland. It's still at the far end of the room. Ok, me entregou a chave. Call me when you're ready to come out. Avise-me quando quiser sair. And the air shine into the corner. The timer. A ball block. Carrots almost hurt when they killed the bait. That's the mother-loan right there. That's why they're gonna kill to get their hands on those spots. que eu vou fazer uma pasta e a incriminar pessoas Opa 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 A Mr. Roman? O que você está indo? I've fallen into my own trap. Ele caiu na própria amardilha dele, na verdade, era para os capangas lá, mas ele recolheu e colocou a bomba para armar ele, ele tinha perdido a memória. Aprocime os portais e aperte o botão esquerdo do mal. Como você vai com o botão esquerdo? Foram escutados tiros enviando reforço. Alguns objetos podem ser usados como armas para pegar alguns objetos com esse alí. Você vê que ele é bem encartunizado, mostra até os sons das ações dos personagens passados ali. Vamos dormir com uma cadeirada, seu guarda. Vamos dormir com uma cadeirada, seu guarda. Por favor, mantenha calma. Por favor, mantenha calma. Vamos dormir com uma cadeira. Ali, vamos dormir com outra cadeira. Então, vamos dormir com uma cadeira de livro. Munição de 44 O Parfázinho me viu Mais munição A gente não tem que ser Mas eu estou morto A gente não está morto Mas eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto O que eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Ah, eu te peguei. Eles são só de estélvica. Como se fossem... Aqueles caras silenciosos. Opa, uma pista. Para localizar um inimigo ou você está sentando na linha de cara perto. Você saberá que ele está perto pelo som do tap-tap. Onde está ele? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A garota da banca. Um documento importante Só para ficar brincando A gente está estranhando a porta, agora caso eles sabem que eles estão lidando Um documento importante Dá uma chave de pescoço para você dormir calminho, calminho. Aí peguei uma arma, kit de primeiros socorros, munição de 9mm, tem outro carro lá do FBI, e eu acho que vou pegar ele na cadeira, não atire por favor, só vou te dar uma cadeirada para você dormir, ela está com munição de 9mm. Provavelmente está lá em casa também. E aí 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 A gente E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Deixar você dormindo 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 Achei o munição de espengarda Vamos ver se tem alguma coisa ali, não tem nada Cuidado, o chão está caindo Só ponto 44, só um tiro já é Agora 9mm, tenta tirar um monte Só uma coisa, o chão eles falam que ia cair, se você for mesmo, cai mesmo Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quanta munição de 9 litros? Opa, o que que é isso? Um colete pesado Agora eu vou me proteger bem Agora eu vou me proteger E aí Acho que eu vou usar a 12 aqui, o botão direito dá coro errado e o botão esquerdo tira, que nem agora. Qual é a chance que a 12 é uma arma afetada? Bolete leve, munição de 12, munição de 44 e munição de 12. Vamos lá. 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 Vamos lá.